Bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos torcendo para que tudo passe logo e nós possamos voltar aqui para a nossa escola, para termos as nossas aulas, poder voltar ao normal e as nossas aulas presenciais. Por enquanto, nós estamos nesse momento de aulas virtuais. Espero que as explicações estejam tirando as dúvidas de vocês. Quando vocês tiverem outras dúvidas, podem estar procurando no rural, nos nossos grupos, para que a gente possa orientá-los, tá certo? Nós sempre estamos buscando o melhor, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês no que nós podemos, ok? Um beijo, vamos lá começar a nossa aula de matemática, né? E pedir a Deus que tome a direção de tudo. Vamos lá fazer a correção. Semana já passou, né? Nós vimos noções de dentro e fora na primeira aula do livro didático, quando a gente retornou. Essa atividade se encontra na página 122, ó. Essa atividade aqui, ok? Na página 122, nós vimos a atividade relacionada a noções de posição, que era dentro e fora. Lembram daquele vídeo? Se vocês não lembrarem, vocês podem retornar, ok? Então, assim, vamos lá começar a correção. Aqui pedia para a gente fazer aquela leitura do texto que nós fizemos no vídeo passado e fala sobre alguma informação, não é? Cada informação a seguir possui uma imagem correspondente. Lígue-as. Nessa daqui, ó. E diz assim, ó. Cada informação a seguir possui uma imagem correspondente. Vamos lá. Ele pergunta o que está fora da piscina. Quando nós olhamos para essa imagem aqui, ó, do livro, nós podemos identificar que existe uma pessoa fora da piscina e outra dentro da piscina. Quem foi que falou que a pessoa que está fora da piscina foi essa mulher aqui, ó? Quem fez assim, quem ligou, né? Quem puxou a setinha para cá, fez correto, muito bem. E quem disse que está dentro da piscina é a menina, né? Elas estão até brincando de bola, ó. E puxou a setinha para cá, também fez correto, ok? Na questão B, diz assim, desenhe na cena a imagem que ficou sem correspondência e termine de pintar a imagem. Eu recebi as correções, amei essa atividade de vocês, parabéns, ok? As devoluções das correções, vocês estão postando para mim no mural. Outros estão enviando para mim no particular, no privado, ok? Para que seja facilitado para todo mundo, para todos nós, tanto para vocês, principalmente, quanto para mim. Nós estamos buscando várias formas de estar recebendo essas correções. Eu quero agradecer pelo compromisso. Agora, vamos continuar aqui no livro, né? Vamos agora para a nossa outra aula, que também é da disciplina de matemática, noções de tempo, ok? Vamos lá, terminou essa correção, vamos para a próxima aula, né? Perdão, eu ia falar disciplina, próxima aula, que é noções de tempo, tá bom? Isso é a matéria de matemática e nós estaremos estudando na página 125, as noções de tempo. Quando a gente fala de tempo, nós lembramos de várias coisas, mas tem uma que nós lembramos que é principal, é o relógio. Não é verdade? Vocês sabem, vocês sabem o que é um relógio? Relógio que nós utilizamos, né? Para saber das horas. Vou fazer aqui uma pequena ilustração de um relógio, tá bom? Bom, como nós sabemos, o relógio, ele vai ter os números, na verdade. Esses números que tem no relógio, nós chamaremos de horas. E é ele que vai marcar o meu tempo. A noção de tempo, ela só pode vir do relógio? Não, a noção de tempo pode vir do ambiente mesmo, do tempo mesmo em si, do que é dia, do que é noite. A noção de tempo também, ela se refere ao que está por vir, ao que já passou, que ficou para trás, o que estamos vivendo agora, tudo é noção de tempo. Por exemplo, agora, nesse momento, exatamente agora, estamos assistindo o vídeo, não é? Estão assistindo o quê? O vídeo, isso aí. E depois de assistir o tempo, você vai fazer o quê? Você vai lançar, ou jantar, ou lanchar, ou vai brincar. Isso, é no futuro, já é outro tempo. Nós temos coisas que fazemos agora, antes ou depois. E essa atividade da página 125, noções de tempo, né? Ela vai falar justamente sobre isso, sobre o antes e o depois. Antes de assistir essa aula, você estava fazendo o quê? E depois de assistir essa aula, você vai fazer o quê? Olha só, vamos fazer a leitura para poder explicar, tá bom? O que vocês irão fazer nessa atividade, ok? No dia a dia, temos a sensação de que o tempo passa mais rápido para algumas atividades, mais devagar para outras. De que maneira você marca o tempo de algumas atividades, como brincar e estudar? Você vai responder com as suas palavras, ok? Em sua opinião, marcar o tempo é importante? Lembra que a gente já falou aqui sobre coisas que podemos marcar o tempo. Para mim, marcar o tempo é importante sim, porque nós precisamos nos organizar. Saber o que vamos fazer pela manhã, saber o que vamos fazer pela tarde, saber o que vamos fazer pela noite. Quando o tempo é marcado, seja por hora, seja pelo ambiente do dia, né? Fica mais fácil de a gente conseguir aproveitar o nosso dia, né? Essa é a principal função de se marcar o tempo, né? Aproveitar cada momento que nós temos. Aí você vai dizer se você acha importante e por que você acha importante. Eu já falei por que eu acho importante. Quero que vocês também escrevam e digam por que vocês acham importante marcar o tempo. Então, vamos lá. Na primeira aqui, onde tem o número 1, tá vendo? Diz assim, Ana e sua mãe estão fazendo um bolo. Ligue o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da cena acima. A gente sabe que para fazer um bolo, né? Demora tempo, precisamos marcar também esse tempo e utilizarmos o tempo do relógio, na verdade. E que existem vários processos. Antes, né? O meio e o depois, lá, né? Para ter aquele bolo prontinho. Acho que vocês já devem ter feito um bolo ouviu ouviu fazendo um bolo. Ele não aparece assim no base de mágica, não é verdade? Então, eu espero que vocês consigam realizar essa atividade. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de me dar o retorno. Pode ser no mural ou no privado, como a gente já combinou. Um beijo no coração. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.